Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Boa escuridão, você vê o sol nascer, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Você vai até o chão, só não vai até você, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Tu vem o ''O'O'U'O'O'U'O'UO'U'O'U On cane de cara, grade de cara, grade de cara, grade de cara kop coworker Salve Kira Eu arranco tua cabeça e coloco teu prêmio dentro de um basilian O peso das suas rimas é light Seu nome é Kiruma, pena que o primeiro nome não é Yagami Pois se não, você escreveria guri no Death Note Que que aconteceu? Cada medusa tem seu perceu Você padeceu, seu nível desceu Escreveram guri no Death Note E o Death Note morreu Mas essa aqui é a escritura O menor chega agora, essa aqui que é a cultura O Death Note morreu, o livro é a literatura O menor renasceu somente com sua postura Realmente, mano, arrima que eu tô no tatame Realmente, parça, não sou light e Yagami Eu não sou light e agora na frente é o Pablo Eu não sou light, parceiro, porque é que é peso pesado Mano, mas agora na sua frente eu sou mais forte Isso é Net, não é Norte Eu sou Pablo, não é suporte Então pense nas palavras que saem dessa tua boca Kira, eu sou L e hoje você tá louca, louca Mas já tá suave, agora é o B, ó O menor, já tem o D Esse aqui é o menor menino do trecho Será que é o do menor? Nós faz L pra deixar eu tô longe do loló Do loló, mas quem rima é Lili Não é o Kira, é MC que tá na minha frente aqui Falei que é louca, louca nos trinta Você se vira, só esqueci de dar o contexto Não é Kira, é Shakira É, a Shakira, parcero, agora eu vou falar Que o menor vai chegar, é, toma lá da cá É Lili, Lili, liberdade vai cantar Eu te matei parceiro e me te malalá E te alalá, mas custe o que custar Cê bota um corte, mas não entende que eu vim pra te assassinar Por isso agora, você é a que não marganha Eu nado de costa na sua lavoura com piranha Mentira que não tem não Nessa, eu nadei de costa e bordei meu coração Cê não entende Mas meu parceiro é o Free Com ela deviu hoje, tô vestindo o Guru Só tem duas opções, qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções, ninguém escolhe por você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oi meu thing sick 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 Joe it sick 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 Hey, hey hey Vem na contagem foi melhor com nós, tá, fica da hora 3,2,1 for a Mas tá suave é morrer ou matar も vivite um lá do outro e morri do lado de cá Mas eu não preciso fazer isso, eu já te explico Aonde que eu rimbo, eu mesmo me identifico Eu chego na frente, agora é meu filho que eu chamo Não quero matar e nem morrer, quero viver do que eu amo Só isso, de viver o meu compromisso Por isso fui pro vagão e virei o meu serviço Mas antigamente era depressão, hoje eu tô no vagão Troquei as linhas do curso pelas linhas da estação E essa linha é demicida, sua não Por isso que eu já te trouxe, morte ou a salvação Então escolha, na sagacidade cruela devido Estibulir fantasia de MC de verdade, qual que é a fita? Eu te pergunto agora, você me explica Por isso, mistura não vai faltar na marmita Como livros, custos, conhecimento a todo tempo Depois dessa se decote, nós rima mais sentimento Ei, meu parceiro, não existe essa competição Porque quando eu coloco o meu, sei que você coloca o seu coração Mas você nem tem parceiro, eu tenho o meu porque eu tô vivo Da minha forma que você tem os seus, também tem os meus motivos Não coloca o meu coração, meu mano, vai tomar no seu custo Se não, eles teriam me esfaqueado Eu sou David Jones, guardei o meu num baú Hoje eu sou pérola negra, polícia agora mano Eu sou um negro com pérola que no mic tá espancando No mic não tá espancando, achou que ia espancar Mas sua individualidade deixou você ir pra lá Você nem tem de um parceiro agora que você vai pro ventre Meu coração é com a alma, a alma fica pra sempre Fica pra sempre ou não? Ela vai é pra outro plano Você rima, verdade, mas não fica e não engano Por isso, quem vem de um almoço vai comprar a janta Individualidade, eu usei o overall na minha garganta Ei, mas já tá suave, individualidade tem Aonde meu parceiro que união não tem nem com ninguém União, todo mundo fala isso, ouvir de vários MC Mas quem fala de união, o primeiro que pode na hora de se unir Eu falei de união? Não falei? Então por que você jogou isso aqui? Por que você não responde o ataque que o outro mandou de MC? Quem é você? De onde você vem? Pra onde você vai? Por isso que eu falo que você não tem de estrutura, nem base de repato e atacas acai Muito barulho pra essa batalha Ei, tropa, acho que vocês podem mais Eu tenho certeza que vocês podem mais Vamos melhorzinho daquele jeito Muito barulho pra essa batalha Isso, como não teve manifestações Vou chamar aí a votação daquela maneira, certo? Começar pelo Kira, certo? Muito barulho pra quem gostou das imagens de Kira É isso, né? Computado, diferentemente Barulho pra quem gostou das imagens de Guri Guri para a próxima fase Muito barulho para a Kira também, né, tropa? É verdade, vamos valorizar Porque é muito difícil vir aqui fazer rima na hora Ainda mais que um monte de gente julgando